Olá e bem-vindo ao Herói de Papel, muito obrigado pela audiência. Neste episódio eu vou falar de irídio, esse material místico que existe na ponta das penas das canetas-tinteiro. O que é? De onde veio? E será que ele ainda é usado? Pam, pam, pam... Muito bem, hoje nós vamos falar do irídio e eu vou fazer uso de uma tabela periódica. Ah, meu Deus! Você achou que você tinha se livrado de química quando você foi ser advogado depois da faculdade, né? Não, química existe em todos os lados e química é fascinante. Eu vou fazer uso do, admitidamente, parco conhecimento de química que eu tenho, mas é baseado na pesquisinha que eu fiz aqui nas últimas semanas para poder resolver o mistério do irídio. Não tem mistério não, é basicamente o seguinte. O material da ponta, canetas-tinteiro, diferente de penas de escrever, de bico de pena, de fazer caligrafia, de fazer desenho, canetas-tinteiro tem um material na ponta. Eu devia ter pré-preparado uma caneta aqui. Deixa eu pegar uma que deve ter um bem grandão aqui. Ah, pronto! Perfeito! Essa aqui é ótima para demonstrar isso. Então aqui, na ponta dessa pena, tem um... vamos dar zoom aqui bem na minha cara. Não sei se dá pra ver, deixa eu ver se eu der zoom demais vai sair o foco. Mas vamos ver, às vezes... Ah lá, agora dá pra ver. Oh, saiu do foco! Tem uma bolinha aqui na ponta. Penas de caneta-tinteiro são quase todas feitas de aço inox. Algumas de ouro, algumas de ródio ou de paládio. Mas, independente disso, todas as canetas, quase todas né, elas têm essa bolinha soldada na ponta. Se você assistiu o vídeo da Aurora, tem um vídeozinho de um programa dos anos 90, que é, sei lá, como se faz, uma coisa assim. Vou colocar o link, deve estar aparecendo aqui em algum lugar nesse momento. Eles mostram uma interessante... acho que é eles que invertem. Que mostra primeiro cortando a pena, fazendo o corte pra separar os dois dentes e depois soldando. Mas o vídeo da... tem um vídeo japonês, mas dá pra entender tudo, porque o importante é ver o que eles estão fazendo. Tem um vídeo da Pilot, que mostra eles fazendo e eles falam que o material da ponta que é soldado é uma liga de ósmeo. Então a Pilot, pelo menos, não fala Iridium mais. Mas todo mundo fala Iridium, tá escrito, né? Essa aqui não tá escrito, essa aqui tá escrito só... só... é Twizby. Mas se você pegar... acho que é a Crown, a Jinhao, tá escrito Iridium Point Germany, ou só Iridium Point, ou IPG. Mas, de acordo com os caras do site Nibs.com, eles fizeram espectrografia de massa em inúmeras canetas. Quer dizer que eles destruíram inúmeras canetas, inúmeras penas pra fazer isso. E olharam as seções cortadas do material da ponta no microscópio eletrônico. Eles viram que, desde 1956, nenhuma empresa usa Iridium mais. Esse material da ponta, hoje em dia, hoje em dia, já tem quase 70 anos, que é uma liga de ósmeo, com ruternio, com ródio, o que mais? Não, é basicamente isso, basicamente esses materiais. E tem um motivo de se usar Iridium no passado e tem um motivo de se parar de usar Iridium. Mas pra que que serve essa pontinha? Por mais que a sua pena seja super tecnológica, com tecnologia moderna de materiais e ligas, metais ainda desgastam. Se você usa, ou conhece gente que usa bico de pena pra desenhar ou fazer a caligrafia, você sabe que essas penas, elas são trocadas regularmente. Geralmente elas são feitas de cobre, ou de algum outro material mais leve, mas elas gastam, elas literalmente gastam, elas desgastam enquanto você as usa. Você tem que trocar o tempo todo. E elas requerem certos movimentos muito precisos. Você tem sempre que ir de baixo, que é de cima pra baixo, né? Imagina que isso aqui é a pena. Você tem que sempre fazer esse material. Se você for pra frente, você fura o papel. Canetas tinteiro permitem a escrita em todas as direções. Se você desce, você canhou, você escreve com a boca, por causa dessa bolinha. Ela é polida, pra que você possa escrever de maneira mais macia, ou pra ter uma reação específica que a empresa quer. A Platinum, por exemplo, ela pole de um jeito muito específico, pra pena de propósito não ficar muito lisa, porque eles querem... Eles falam que é pra dar a impressão de que você tá escrevendo a lápis. Eu não concordo. Só se for um lápis 6B. Mas enfim, essa é a ideia que eles querem. Você mesmo pode, ou você mesmo pode dar uma polida melhor nessa pena. Enfim. Mas o principal motivo desse material da ponta estar aqui é pra pena durar décadas e não semanas ou meses. Não é pra durar anos, não. É pra durar décadas. Tem gente aí com... Talvez seja você, você seja uma dessas pessoas, que tem uma caneta de 100 anos e ainda escreve super bem. Por causa do material da ponta que é super rígido. E esse é o motivo dos do irídio. E agora nós vamos falar de química através da tabela periódica. Deixa eu dar o crédito aqui da tabela periódica. Essa tabela periódica foi feita pelo Silvério F da Silva Filho. Então muito obrigado, Silvério F da Silva Filho, por ter feito essa tabela periódica que eu vou usar agora na minha explicação. Pois bem, você deve se lembrar dos básicos, né? Aqui estão os metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. Aí aqui você tem os semimetais, hoje chamados de... Como é que é? Não chama mais semimetais. Eles são o quê? Quasimetais? É uma coisa assim. Aqui são os antigos gases nobres, né? Hoje chamados de... Antigos gases inertes, hoje gases nobres. Os halogênios, enfim. Aqui os lantanídeos e os actinídeos. O que está em branco são os elementos criados em laboratório que nós não encontramos na natureza. Outra característica legal da tabela periódica... Nessa aqui o hidrogênio está aqui. Em algumas tabelas periódicas o hidrogênio é jogado para cá, é colocado na coluna 7A. Porque o hidrogênio, ele compartilha de inúmeras características dos halogênios. Uma das muitas coisas legais da tabela periódica é que os metais, os átomos da mesma coluna compartilham propriedades semelhantes. O carbono e o silício, eles se comportam mais ou menos da mesma maneira. E por aí vai. Então muitas tabelas periódicas ou colocam ou repetem o hidrogênio na coluna 7A. Porque o hidrogênio tem muitas características de alta reatividade do flúor, do cloro, do bromo. Mas ao mesmo tempo o hidrogênio tem algumas características dos metais alcalinos. Por isso ele é colocado aqui ou é colocado nos dois. Então eu não sei se você estudou isso no colégio, eu vi isso no colégio. Mas eu, com todo mundo que eu conversei nas últimas semanas para montar esse texto, só mesmo quem foi depois fazer alguma coisa relacionada à química na faculdade que viu isso. Então eu não sei se eu dei sorte do meu professor de química da oitava série ter mostrado isso pra gente. Mas na tabela periódica você tem certas características que elas vão de acordo com o ângulo que você olha. Então quanto mais pra direita, quanto mais pra direita na tabela periódica e pra cima, maior é a eletroafinidade do átomo. Quanto mais pra baixo e pra esquerda... O contrário, né? Então quanto mais esquerda e mais pra direita, menor a eletroafinidade. Quanto mais pra baixo e pra esquerda, então na diagonal aqui, maior é o raio do átomo, maior é esse átomo. Então o frâncio, tá aqui bem no cantinho, ele é o maior átomo da tabela periódica. E o hélio... Na verdade o hidrogênio e o hélio são os... Porque o hidrogênio tá aqui, mas ele deveria estar aqui. Às vezes, né? Não deveria estar aqui, mas o hidrogênio é esquisito. Ele fica nadando, né? Eles são átomos pequenininhos. Eles têm pouco raio. E outra coisa que é relevante pra gente é que quanto mais pra baixo e pro centro, mais denso e mais... É, acho que é a melhor maneira de dizer isso. Mais denso é esse átomo. Então aqui nós temos o ouro, a platina e o irídio. Tá bem aqui, ó. Então, faz sentido o irídio ser usado pra essa bolinha na ponta, essa gotinha de material na ponta que precisa ser resistente a desgaste, a erosão, não, como é que fala? A atrito. E precisa ser resistente, né? Pra durar décadas, quiçá séculos, né? Nós não sabemos se canetas de inteira vão durar mais que um século, porque a caneta de inteira tem um pouco mais de um século. Mas a ideia é essa. Pra fazer a pena durar. Por isso o uso do irídio e o ouro tá aqui, né? Porque... Por isso o motivo de penas... Praticamente todas as penas da virada do século 19 por 20, né? São de ouro. Porque por séculos, a pena, a pena, a tinta usada no Ocidente era de ferro gálica. Então era uma tinta muito corrosiva, tanto é que ela... No Ocidente demorou a usar papel, como no Oriente se usa papel há milênios. No Ocidente, em outras palavras, na Europa, demorou-se a usar papel porque a tinta ferro gálica corrói papel. E é por isso que você vê cartas antigas e o texto tá marrom. Não, parece que usaram tinta marrom. Não, é porque a tinta oxidou. Pra evitar a oxidação e corrosão das penas, era usar do ouro. Que é um dos materiais, se não o átomo, o elemento mais resistente à corrosão. E por isso que hoje, por causa do preço do ouro tá atingindo níveis recordes, muitas empresas estão tentando fazer penas com paládio, com ródio, com ligas de rutênio, etc. Porque são metais que compartilham dessas características. Hoje em dia, a qualidade do aço tá muito boa e não tem realmente tinta que corrói dessa maneira. Com raríssimas exceções, as tintas são super seguras. A própria ideia do ferro gálico é quase esquecida. Tem uma ou outra tinta de uma ou outra empresa que você precisa realmente caçar pra achar. e geralmente tá avisado no rótulo. Mas mesmo a formulação ferro-gálica de hoje não é essa coisa toda. Com raríssimas exceções, não corrói caneta, mas mesmo se a pena não for de ouro. Então hoje, a ponta da pena... A ponta da pena... Hoje a pena sendo de ouro tem essa coisa luxuosa, né? De ouro, ouro, ouro... Tipo, eu acho fascinante... Eu sou nerd, né cara? Eu acho fascinante pelas características fisico-químicas desses materiais. E não porque... Ai, é caro... Ai, é bonito... Mas enfim... Então o irídio está aqui. Por que que o irídio parou de ser usado? Se você olha como o pessoal... Os dois caras lá do News.com fizeram... Desde 1957, irídio não é mais usado. Em 1956, na verdade, irídio não é mais usado. E antes disso, entre 1951 e 1956, a maior parte das grandes empresas naquela época, como Parker e Waterman e Schaefer, foram parando de usar e experimentando com diferentes ligas. Porque o irídio, assim como todos esses metais aqui, eu falei que eles são átomos densos, né? Dá pra gente ver aqui pela massa atômica do irídio, por exemplo, é 192, mais ou menos 192. Pra você terem uma ideia... A massa atômica... A mesma coisa está caindo. A massa atômica do hidrogênio é 1. A massa atômica do irídio é 192. Então são metais muito densos, muito pesados. Então eles não existem na crosta terrestre naturalmente. Não podemos redefinir esse conceito naturalmente. É porque é o seguinte, 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o sistema solar ainda estava sendo formado, quando o planeta Terra estava sendo formado, o planeta era uma bola de magma, uma bola de pedra derretida. O planeta era líquido ainda, girando no espaço ainda solidificando. Isso antes da formação da Lua. Então, todos esses metais pesados, eles afundaram, eles foram pro centro do planeta e são inalcançáveis. Todos esses metais pesados, por exemplo, toda a fonte de irídio que tem hoje no planeta Terra, toda a mineração de irídio, esse irídio vem do espaço. Ele é de cometas ou de... Como é que é? Meteoros estão flutando no espaço. Quando eles começam a entrar na atmosfera, eles são... Não, asteroides estão no espaço. Quando eles começam a cair aqui, eles são meteoros. E quando eles entram na atmosfera, começam a queimar, são meteoritos. Acho que é mais ou menos isso. Mas enfim, são pedras espaciais ricas em, nesse caso a gente está falando de irídio, que há milhões de anos atrás caíram. Então existe na crosta terrestre. Todo irídio, se você tiver uma caneta de 70 anos, o irídio daquela ponta, daquela pena é alienígena. Cara, isso é muito legal. O irídio tem uma importância paleontológica e arqueológica muito grande, porque tem uma fina camada de irídio nos recortes de colinas ou de montanhas, quando arqueólogos e paleontólogos vão em cânions, que eles veem as camadas no registro histórico, no registro geológico, eu devia dizer, do planeta, tem um momento que tem uma fina camada de irídio que divide duas camadas geológicas. Aquela camada é o batom na cueca da colisão, do bólido, que colidiu com o planeta na Península Lástica de Yucatán e provavelmente acelerou a extinção dos dinossauros. Nós sabemos disso por causa de uma camada de irídio, porque quando esse, talvez um cometa, talvez esse asteroide, que se chocou com o planeta, ele se pulverizou, ele evaporou, e depois os elementos constituintes dessa rocha espacial foi devagar chovendo no planeta e criou uma fina camada de irídio, porque asteroides são ricos em irídio. Cara, isso é muito legal. E é o motivo de irídio ser tão raro. E é por isso que já fazem mais de 50, mais de meio século, que as empresas de crédito inteiro não usam mais irídio. Elas procuram, elas trabalham com e procuram encontrar a sua própria fórmula com ligas de outros metais relativamente mais baratas e mais fáceis de serem encontrados, como ródio, como ruternio, como osmio. Se você observar aqui, como eu falei, essas colunas têm, os elementos têm características semelhantes nas colunas. Você pode ver que a da coluna 7 aí vem para 1B. Não me pergunte porque que é 1 e 2B estão aqui e aqui é 3, tá? Eu não lembro. Mas o artigo sobre a tabela periódica no Wikipedia deve ter, caso você esteja curioso. Mas enfim, você tem 3 colunas 8B, porque os metais dessas 3 colunas têm características semelhantes. Ferro, cobalto e níquel estão aqui, por exemplo. Se o seu trabalho ou algum dos seus passatempos envolve ferro, magnetismo, o fato de eu falar que ferro, cobalto e níquel estão juntos explica muita coisa. Então esses metais, esses 9 metais aqui, não vamos falar desses 3 aqui porque eles são artificiais, nunca foram encontrados na natureza, eles têm características semelhantes, tanto é que são chamados às vezes de grupo da platina. O osmio, o irídio está aqui, o ruternio, o ródio, o paládio está aqui, eles são metais usados para fazer pena ou para fazer o material da ponta. Mas então, por que que ainda falamos irídio, já que ninguém usa irídio há mais de meio século? Eu acho que ficou o nome, sabe? É inclusive a hipótese dos caras do nibs.com, porque ao analisar as novas ligas, eles chegaram à conclusão de que as ligas de hoje são melhores do que as pontas de irídio puro, por uma simples questão de avanço metalúrgico, né? Mas ficou o nome. Então, eu acho que assim, por um lado não tem problema, né? Tipo assim, é que nem falar... Você usa... Você compra Band-Aid, entre aspas, da York, né? Não é Band-Aid, né? Porque Band-Aid é marca registrada da Johnson & Johnson. Ou você fala que você acabou a sua gilete, você vai ver a gilete... A Lambda de Barbados que você está usando é da BIC, né? Mas irídio não é uma marca. Irídio é o nome de um elemento, né? Eu encontro... O pessoal que fala muito, que eu assisto no YouTube, que fala muito, faz muita resenha, eles usam a expressão Tipping Material, que quer dizer literalmente o material da ponta das canetas tinteiras. Eles não falam irídio. Porque eu acho que é... Causa confusão falar irídio. Eu mesmo não falo irídio. Eu falo o material da ponta. Ou, mais comumente, eu falo a bolinha da ponta da caneta. Mas até hoje, as próprias empresas, Montblanc, Carrandache, Parker, Schaefer, elas falam ainda irídio, né? Eu não sei se é a Iovo ou se é a Bock que estampa Iridium Point Germany nas pontas. A única coisa correta ali é que é Germany, né? Porque não é Iridium Point, não é ponta de irídio, né? Ninguém mais faz. Mas, enfim. Então, não tem problema se você ainda falar irídio, porque todo mundo fala. Mas, assim, saiba que aquela bolinha soldada na ponta da sua caneta não é de irídio. Ela é provavelmente uma liga de outros materiais igualmente densos, igualmente resistentes a atrito e a corrosão e, provavelmente, melhores do que uma bola de irídio pura de um ponto de vista metalúrgico. E é isso que eu tenho para hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estou tentando voltar a fazer vídeos toda semana. Acabei de esquecer de falar isso no começo, né? Mas eu fiz uma cirurgia nesta mão. Eu operei o túnel do carpo. Eu estava com síndrome do túnel do carpo. Provavelmente porque eu trabalho o dia inteiro no computador e quando eu passo os momentos de ósseo eu vou jogar videogame. Então, por isso que eu apareci com bandagem no vídeo da semana passada. Hoje eu estou sem bandagem. Ainda estou com os pontos aqui. Não vou mostrar porque é feio. Semana que vem eu retiro os pontos. Mas é um processo de recuperação que pode levar até três meses para o meu braço se recuperar completamente. A dor desapareceu completamente. A mão não formiga. Não perco sensibilidade. Só que eu sinto fadiga nessa mão. Que bom que eu sou canhoto, né? Por outro lado, eu descobri o tanto de coisa que eu uso a mão direita que eu nunca tinha me dado conta porque eu me orgulho tanto de ser canhoto e a mão direita é até bem útil no dia a dia. Bom, esses vídeos, como eu disse, eu vou procurar fazê-los toda semana. Eu estou reorganizando o meu dia a dia. Especialmente agora que eu posso voltar a trabalhar depois de meses sentindo dor constante que não me deixava nem dormir direito. Eu provavelmente vou gravar e editar vídeos toda quinta-feira. Se eu não conseguir editar na quinta eu edito na sexta de manhã. E vou tentar soltar os vídeos. Se não na quinta, na sexta-feira. Inclusive o vídeo... Eu estou gravando isso uma sexta-feira. Estou vendo que são sete e meia da noite e era para eu ter soltado o vídeo que eu gravei semana passada às cinco da tarde e eu não soltei. Foi maus aí. Mas, se você quiser ver os meus vídeos com uma semana, se não mais, de antecedência, considere me apoiar no Patreon. Com dois dólares por mês você tem acesso a fotografias, a vídeos extras que eu faço e, o mais importante, os vídeos semanas antes deles irem para o grande público. e, no vídeo que eu já estou coletando as perguntas do pessoal que está assistindo, que eu vou fazer toda a última semana do mês um vídeo de perguntas e respostas, eu darei prioridade às perguntas do pessoal que me apoia no Patreon. Se você não puder, não tem problema. Eu agradeço a sua audiência de qualquer forma. é só para quem pode ou para quem tem condições de me apanhar no Patreon que me ajuda a pagar por esses vídeos, pagar por canetas ou tinta ou cadernos que eu vou usar nos próximos vídeos agora que o herói de papel está de volta porque eu estou praticamente sarado. Eu desapareci da internet, eu devia ter comentado isso. Acho que o pessoal que me segue no Instagram ficou assustado porque apareceu a minha mão toda enfaixada porque quando eu saio do hospital eles fazem um negócio gigante, parece que você rasgou o braço. Mas é por causa disso, porque depois de eu fazer NP, exames diferentes, raio-x, ultrassom, exame de sangue, tiraram a raio-x até das minhas costas para ver se não era algum nervo sendo pinçado, alguma porcaria assim. Para eliminar todas as possibilidades, chegou-se a conclusão de que eu tinha o síndrome do trono do carpo e como não se encontrou mais nada, como eu estou absolutamente saudável, exceto por causa disso, provavelmente é a lesão para o esforço repetitivo. Mas enfim, estou de volta e teremos mais um vídeo semana que vem. Até lá! Tchau!